Rush Rush Rushers! Sejam todos muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo no canal Rush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e um dos meus grandes compromissos de 2019 é ver se eu consigo ir além dos meus limites e fazer aquilo que eu não fazia. E hoje você confere o processo acelerado da minha arte no tema do desafio semanal que teve aí, criatura gigante com um cenário. E cenário que envolve perspectiva, envolve elementos com arquitetura, às vezes veículos e outras coisas assim sempre foram grandes desafios pra mim e eu sempre evitei fazer esse tipo de coisa. Eu focava nos personagens, nos rostos, nos retratos. Eu sinto que você também faz um pouco disso, não é mesmo, meu amigo? E dessa vez eu tentei usar tudo isso, essas coisas difíceis, pra valorizar esses elementos que eu já tenho um pouco mais de domínio, como a figura humana e coisas mais orgânicas, como o monstrão kaiju gigante, né? Mas, pra fazer toda essa parte pesada do trabalho, eu usei todas as ferramentas e os auxílios que eu pude encontrar. De referências a plugins a outros programas, eu fiz o máximo que eu pude pra dar uma facilitada, porque eu sei que se eu for fazer sozinho, vai ficar mais ou menos como o rascunho do desafio, né? E se você é novo aqui no canal, não se esqueça de se inscrever pra conferir muitos outros vídeos com esses mesmos temas sobre arte e pintura digital e criando imagens maneiríssimas como essa que você vai ver aqui hoje. E se você já é de casa, deixa aquele like ali pra nós, beleza? Armou, armou, valeu, brigadão, vambora. Pra começar, eu fui lá no Blender, aquele belíssimo software gratuito de 3D, e construí um protótipo de cidade pra planejar ali mais ou menos como seriam os prédios, as alturas disso, né? A distância e o tamanho da rua, e todas essas coisas, né? Calçadas e tudo mais. Então, com essa imagem, eu fiz um pequeno render, marquei um print, e usei isso pra começar o meu rascunho. E o legal de você construir uma cena 3D é que você, inevitavelmente, numa cena 3D, vai ter que usar, normalmente, ali uma câmera. E você constrói essa câmera, e você posiciona ela naquele ambiente, e você define a altura que ela tá no lugar, o ângulo que ela observa. E isso é algo que a gente acaba não pensando muito quando estamos desenhando. Onde está a câmera? Onde está a pessoa que observa aquela cena? Porque se você for parar pra pensar, toda imagem que a gente consegue produzir, que seja de um cenário, né? De um ambiente, é uma perspectiva pontual de alguém, né? É uma câmera, um olho, uma pessoa, um bicho, mas é alguém olhando algo. E isso é muito interessante, né? Porque a gente assume que quando a gente desenha, nós estamos desenhando os objetos, ou desenhando o mundo. Mas não, a gente tá desenhando a visão de alguma entidade ali, pode ser só uma câmera 3D. Mas isso é muito legal. A altura da câmera vai definir um monte de coisa importante na cena. Inclusive, a sensação que você vai ter, né? Aqui, nessa cena, eu subi bastante a câmera, porque eu queria fazer o nosso personagem Raveno, aqui flutuando no ar bem alto. E eu queria que a câmera estivesse mais ou menos na mesma altura que ele, ou algo próximo disso. Então, ali a gente vai estar compartilhando da altura do personagem principal. A gente tem mais ou menos uma ideia do que ele estaria vendo naquela situação. Então, onde você posiciona a câmera, arruma muitas coisas interessantes, né? Eu acho que o cinema e a fotografia são áreas que você vai ver isso com mais frequência. Mas o quadrinho, né? A arte de construir imagens e quadros é muito, muito, muito disso também. E isso é difícil. Por isso que essa imagem tá sendo um bom exercício pra mim. Com o print desse cenário que eu fiz no Blender, eu usei também outro coisinho pra me ajudar. Eu usei o aplicativo, o plugin, o programinha externo pago, o Lazy Nezumi. No Photoshop, ele me permite utilizar diferentes réguas e linhas guias de perspectiva para construir um monte de coisa divertida com muito mais facilidade. E eu usei uma que tinha uma distorção de olho de peixe. Então, ele já trazia pra mim, de forma automática, a curvatura que eu precisava utilizar ali pra dar aquele efeito bonito, né? Deixa aquelas superfícies verticais com aquela curvatura esférica que uma lente de olho de peixe deixa. E o que é super dinâmico, né? Eu nunca tinha feito nada assim de verdade. Teve uma vez ou outra que eu utilizei algo parecido numa ilustração que eu fiz pra um cliente há muito tempo atrás. Mas aqui foi algo bem, bem mais desafiador. Porém, como você já deve estar imaginando, desenhar uma cidade com uma rua e provavelmente veículos e um monstro gigante, um personagem lutando com ele, talvez não tenha sido uma ideia tão fácil de executar, né? Algo meio, meio... não muito rápido pra resolver. Pois é, tem aqui pelo menos nove horas de gravação, galera. Muito mais do que eu tenho normalmente, né? E mais até mesmo do que aquela arte do Billy que eu fiz pro Jovem Nerd, que foi uma das artes mais detalhadas aqui do canal, que eu tive umas oito horas e meia, eu acho, ali, de gravação. Apesar que é muito mais horas de trabalho, mas horas de gravação é isso daí. Vamos ver se o resultado dessa arte aqui vai valer a pena. Porque pelo aprendizado que eu tive, já valeu e valeu muito. Então eu preciso que você diga aí no final se você gostou do resultado, se você achou que ficou maneiro, que valeu a pena. Uma das partes que eu sabia que seria muito complexa de se fazer nesse trabalho aqui seria a inclusão dos detalhes dos prédios. Porque, né, fazer ali um retângulo gigante é até mais ou menos simples. Mas eu sempre fico naquele vazio completo na cabeça. Eu não sei nem como começar a hora de detalhar esses prédios, né? Eu não sei como incluir, onde incluir. E eu sabia que tinha que ter janela, talvez portas embaixo, né? Mas eu tinha uma certeza tensa do meu cérebro. Que nesse momento a melhor coisa a se fazer era procurar por boas referências. E como o nosso personagem, o Raveno, foi criado para ser integrante do mundo da Marvel, me fez sentido imaginar ele como um morador de Nova York. Afinal, todo mundo mora lá, né? Na Marvel. Pinte anos, não todo mundo, mas muita gente. E nisso eu vi como lá em Nova York tem essa mistura muito interessante entre prédios menores e com uma arquitetura muito mais clássica, mais antiga, né? Com arcos, janelas compridas, pequenas pilastras ou elevações nos prédios, né? Misturado com aqueles outros arranha-céus, né? Todos bonitões, gigantes, brilhosos, reflexivos e feitos de vidro praticamente, né? A parte exterior. Então eu fiz um pouco dessa mistura. Mas ao fundo, lá no cenário longe, a gente tem esses prédios super gigantescos, né? Esses arranha-céus e mais pra frente a gente tem aquela pegada mais clássica de Nova York ali mesmo. E o problema é que eu tava ali tentando ver também era como manter o tamanho das janelinhas consistente. Eu sabia que isso ia ser uma treta, mas no final eu acho que tem algumas janelas que eu olho assim e falo Eu podia ter feito isso um pouquinho melhor, né? Mas isso fica pro próximo pra gente melhorar, saber as nossas fraquezas. É um passo muito importante pra poder trabalhar nelas, não é mesmo, né? Você não pode fingir que tá perfeito quando não tá, né? E falando em Raveno, que eu já falei duas vezes aqui nesse negócio Eu tô bolando mais páginas do que cinco Porque a gente conseguiu bater aquela meta de likes com uma facilidade incrível, né? Mas eu quero mostrar pra vocês uma introdução do Raveno, do personagem do universo Eu já tenho o roteiro, eu já tenho a organização, o rascunho das páginas Falta arte finalizar tudo como eu tô fazendo aqui Na verdade o rascunho tá na etapa dois, né? Primeiro eu quis entender onde que eu ia colocar os quadros Quais seriam os ângulos da minha câmera Isso eu fiz A segunda vez foi pra tentar definir o ambiente Quais seriam exatamente, né? A perspectiva que eu ia usar certinho ali Onde estariam cada coisa, né? Cada um dos elementos Que foi um trabalho incrível Então ainda falta terminar todas essas páginas Que já tão mais ou menos aí no meio do caminho E colorir mais ou menos como eu tô fazendo aqui neste vídeo E eu tenho certeza que isso vai dar um senhor trabalho incrível Mas eu tenho certeza que vai ficar chique Mais pra frente eu vou trazer pra vocês novidades sobre este projeto E no objetivo de ir um pouquinho além desse meu desafio Eu queria criar algo que fosse um pouquinho além de um desenho Eu queria incluir aquele elemento do storytelling, né? Onde você define pela sua arte uma cena Onde algo acontece de fato, né? E você consegue supor ali, como alguém que está observando O que vai acontecer logo depois Ou o que acabou de acontecer logo antes daquela cena ter sido capturada ali pelo artista Essa noção temporal que um trabalho consegue trazer Amplia muito a nossa forma de interagir com a arte final, né? E isso é sempre algo válido pra você tentar incluir E trazer essa experiência extra pra quem tá vendo o seu trabalho, né? Eu acho que no final das contas O que faz um trabalho ser legal ou não Não é tanto o quão bem feito, ou bonito, ou excelente ele é Mas é o quanto que as pessoas conseguem de alguma forma interagir e se comunicar com aquilo, né? O quanto que aquilo consegue de fato fazer as pessoas se envolverem Então pensa comigo aqui nessa analogia maluca, né? Tem arte que quando você faz é apenas um substantivo Você tá preocupado em definição de formas, dimensões, luz e sombra, cores, proporções É algo mais estático, é como tirar uma foto de uma fruteira, né? Você tá fazendo ali um substantivo É uma definição Criar uma cena é desenhar um verbo Ou uma frase, né? Tem ação, tem movimento É um recorte temporal de uma série de outras ações É um pedacinho de várias possibilidades É a escolha de mostrar um momento ao invés de outros momentos E fazer isso é muito complicado Mas é muito divertido E muitas vezes, né? Nos próprios esboços aqui desse desenho Que vocês viram na parte inicial do vídeo Eu ainda tava meio nessa De como que eu vou fazer isso aqui ficar interessante Eu tinha feito o Ravenno, né? Ali simplesmente de pé, carregando o poder Aí eu decidi fazer ele Não, ele vai tá lançando o poder dele E aí o monstro que eu tinha feito no fundo Ao invés de tá só de pé ou olhando pro Ravenno Ele estaria agora avançando em direção a ele E foram decisões que vieram uma depois da outra Pra tentar continuar empurrando o dinamismo Aumentando essa sensação de coisas acontecendo Talvez eu tenha exagerado um pouco Mas eu prefiro ter exagerado No demais do que no de menos Que era o meu maior problema Então eu coloquei ali esse reforço Para a gigantice do nosso monstro Com esse ângulo de visão, né? A natural deformação que ocorreria Entre as diferentes proximidades Das partes do corpo dele Então o braço mais próximo muito maior A cabeça mais distante Mas ainda assim grande As perninhas mais ao fundo Começando a diminuir Eu acho que isso é muito legal E ajuda bastante a gente a trazer Essa dimensão de proporção gigantesca Porque se você faz uma criatura enorme Mas vista tão de longe Que ela quase parece uma coisa pequena Aí você vai ter que convencer a gente Com a escala dos objetos Que ele está próximo, né? Então você vê um prédio E você fala Bom, claramente isso tem que ser um bicho gigante Porque olha pra esse prédio Mas isso é algo que você acaba aprendendo Aí vendo aqueles tokusatsu Aqueles powerhands Aqueles outra man Que também foi uma grande referência Para esse personagem Para esse caranguejo aqui, né? Por causa da característica Principalmente bípede, né? Que os bichos do Ultraman tinham Porque afinal de contas Eram os caras usando fantasia Não é mesmo? E um problema De muitas das cenas do Ultraman Que acontecia muitas vezes É quando a câmera Estava, por exemplo Na mesma altura Da cabeça Dos personagens gigantescos Ficava aparecendo dois caras de fantasia Num cenário em miniatura Mas quando a câmera Se aproximava mais do solo A impressão de que ele era gigante Era muito maior Tanto que é assim que eles faziam O efeito do Ultraman Crescendo, né? Eles colocavam a câmera lá embaixo E elevavam o próprio Ultraman Numa plataforma de madeira Com dois caras embaixo Empurrando pra cima Então era tudo feito na mão Mas a ideia de O ângulo da câmera O ângulo de visão A altura da câmera Tudo isso importa muito E eu tentei trabalhar Com tudo isso daqui também Eu também encontrei Falando em referências Além de Ultraman Um caranguezinho roxo Na internet Enquanto eu procurava Essas refs Ele tinha um olho laranja Muito bonito E eu falei Que cor alienígena Então eu decidi tentar Aplicar isso daqui também Pessoal Eu demorei muito Nesse trabalho Principalmente pra bolar O rascunho E o conceito Dessa imagem A parte inicial De desenvolvimento Foi a mais difícil E sinceramente Eu acho que isso Revela algo importante Sobre qual etapa Do trabalho Eu estava negligenciando E que talvez Possa ser a mais fundamental Na produção De um efeito final Na minha ilustração Que pode ser Aquilo que muda O meu trabalho Porque eu tô Mais ou menos satisfeito Com a iluminação Que eu fiz nesse desenho Mas eu fico imaginando Que talvez Num outro ângulo Provavelmente mais sem graça E com uma perspectiva Não tão acertada Essa mesma pintura Que eu fiz aqui Seria insuficiente Pra ser tudo Que essa arte Precisava ser Pra contar essa história Dessa cena épica Do Raveno Atirando carros E um monstro gigante Em plena Nova York Essa cena precisa De cenário Perspectiva Elementos de arquitetura E muito cuidado Na hora de organizar Tudo isso É um conceito De verdade Um pouquinho além Do que só um retrato Como foi o primeiro vídeo Desse canal Nesse ano Talvez você esteja Em um momento Aqui com o seu trabalho Onde você não tá Exatamente conseguindo Fazer o que você queria A sua arte não tá No nível O que você quer Mas lembre-se Que a nossa capacidade De criar imagens É também proporcional A nossa familiaridade E o nosso domínio Desses vários fundamentos E também dessas ferramentas Pra auxiliar Esse processo todo Eu acho que tem muito Que acontece Num ritmo Que não é tanto definido Pela nossa vontade Mas pela nossa possibilidade A gente só consegue absorver Uma quantidade X De conteúdo por tempo Então é uma jornada Que precisa ocorrer No tempo Numa decorrência Ela não acontece De um dia pro outro É um passo De cada vez Cada um no seu ritmo Sempre indo em frente Então manda bala Porque a jornada É aqui e agora E essa é a minha arte Aqui para o desafio Eu tô muito feliz Com esse resultado E ansioso Para o próximo Galera Novamente muito obrigado A todos pela audiência Pela curtida Pelo se inscrever Que você deu aqui A gente se vê no próximo Pessoal Muito obrigado Valeu e falou Pessoal